A Câmara de Ciências, lá na página 102, vamos iniciar nosso capítulo 2? Efeito dos combustíveis no ambiente. Observe essa imagem, olha só, o ar da cidade de São Paulo, parecendo um pouco poluído, né? Olha só, uma imagem bem escura, com poluição no ar. Olha aí, vamos lá, de onde vem a poluição do ar das grandes cidades, né? Geralmente, se nós pesquisarmos, vamos descobrir que vem de veículos, fábricas. Então, olha só, que ações de nosso dia a dia poluem o ar? Vamos pensar nisso? Como podemos diminuir a poluição do ar das cidades? É bom pensar, né? Como nós podemos ajudar. Vamos lá, para início de conversa, observando as imagens. Você vai observar essas duas imagens que aparecem. Aparece aí, energia solar e eólica e usina lançando fumaça no ar. Isso, vamos responder as questões. Alternativa A, qual das imagens mostra um ambiente mais poluído? Então, se você observou com atenção, a imagem com uma usina lançando fumaça no ar. E a B, vamos lá, quais são as fontes de energia representadas em cada uma delas? As fontes de energia são o vento e o sol. Olha aqui, no eólico, o vento. E na energia solar, o sol. Isso mesmo. E o calor da queima de combustíveis, aqui na fumaça no ar. Vamos lá. Dentre as fontes de energia representadas nas imagens, quais delas não são extraídas da natureza? Aquela que não foi tirada, não foi lancada da natureza, né? Então, nós vamos ver aí que o vento e o sol são utilizados a partir da natureza, mas não são extraídos do ambiente. Vamos lá na página 105. Siga em frente. Energia renovável e não renovável. As fontes de energia podem ser classificadas como renováveis quando são rapidamente reabastecidas pela natureza ou não renováveis, quando levam muito tempo para serem reabastecidas pela natureza, tá? Então, vamos responder as questões. A questão 1, observe a imagem, ela mostra 3 fontes diferentes que podem ser transformadas em energia elétrica. Registre em cada quadro a resposta aos itens. Então, você vai colocar aí no primeiro quadro, tá? A fonte de energia é o vento transformado em energia pelo aerodilator. Então, vamos lá. Bom, aí aparece uma usina eólica. Na segunda, vamos lá. A fonte de energia são os raios solares transformados em energia por um painel solar, na usina solar. Lá na usina elétrica, nós temos a fonte de energia que é a movimentação da água transformada em energia pela usina hidrelétrica, tá bom? Então, muito bem. Vamos na questão A. Quais são essas fontes? Então, vocês observaram aí que tem o vento, né? Os raios solares e a movimentação da água. E na questão B, todas essas fontes podem ser transformadas em energia elétrica. Então, vamos escrever o que transforma cada uma dessas energias. Você observou que tem aí o aerodinador que transformou a energia. Tem também, tá? O painel solar e a usina hidrelétrica. Muito bem. Você classificaria as três fontes de energia da imagem como renováveis ou não renováveis? Então, se você observar com atenção, essas são renováveis, tá? Vamos lá na página 5 e 6. Combustíveis fósseis. Todos os combustíveis fósseis são fontes não renováveis de energia, pois a natureza levou muito tempo para produzí-los. Veja abaixo os principais combustíveis fósseis. Então, você vai ver e vai ler com atenção sobre o carvão mineral, gás natural e o petróleo. Muito bem. Lá na questão 1, as termoelétricas são abastecidas com combustíveis derivados de petróleo, gás ou carvão mineral. Então, essas usinas utilizam fontes renováveis ou não renováveis? Vamos justificar. Muito bem. Aí na página 106, a matéria-prima para gerar calor vem de fontes não renováveis de energia, pois a natureza leva muito tempo para reabastecer essas fontes. Então, faça as atividades com atenção e bons estudos. Música 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 Música